Eu sentei e trapei ele. Muito cuidado quem tiver com o triângulo fechado, porque isso aqui vai estourar tornozeu nos outros há dois tempos. Seguindo essa saga aqui da fuga do triângulo. Vamos fazer uma fuga de triângulo aqui. Bem simples para fazer, que inclusive pode ser usada como contrabol, tá? E depois a gente vai fazer uma que o Paçoca gosta muito, que é a do sacrifício, tá? Então essa aqui a gente fez na última aula, a dinâmica que eu subia, jogava o peso nele, usava o antebraço, jogava ali pra baixo minha perna, fazia a passada por cima, certo? O que pode acontecer? Nessa minha subida, ele pode emborcar minha perna por dentro e talvez eu fico com a mão sem me emborcar. Só se eu emborco minha perna aqui, aqui. Ó, essa mão dele aqui, ele pode dificultar a passagem da minha perna. Uma coisa é o cara só laçar por dentro, ele só laçou por dentro, tá beleza, eu consigo fazer a passagem normal. Se o cara laçou legal, ele peteu esse dedo por cima ou atrás da cabeça aqui, eu já fico preso, não consigo mais passar a perna. Então a gente vai ver o que vai acontecer se na hora que eu subir, se ele laçar minha perna aqui, que eu não consegui passar minha perna pra lá. Aí eu vou triangular, vou jogar o peso pra cima, ele emborcou lá, laçou, fudeu, não consigo passar pra cá. O que que eu vou fazer? Antebraço, eu vou usar na barriga dele, vou sentar, ó. Eu vou jogar na outra perna por cima aqui, ó. E é importante que na hora que eu sente, posso inclusive, agitar com a mão, tá? Eu posso segurar no meu pé aqui. E agora eu vou só olhar pra trás. Me jogo de lado. E subo. Qual que é a parada? Eu vou inicialmente jogar o peso na testa dele ali, pra aliviar a pressão aqui e poder subir de pé. Eu vou ter a possibilidade de puxar ele, jogar no meio da minha perna, passar o pé por cima daquele giro que a gente fez na última aula. Se ele emborcar, agora eu tenho uma outra possibilidade. O importante é que na hora que eu sente, eu tenho que sentar travando. Se na hora que eu subir, jogando minha testa pra frente, se eu conseguir recolher um pouco esse cotovelouro, que eu fico com antebraço na barriga dele. Se eu não conseguir, eu vou ter que compensar mais com a mão de fora. Mas eu tenho que ter alguma coisa aqui pra bloquear o Cris. Porque senão eu sento, ele sobe, ele vem com a montada. Ele vem com o triângulo lá montado. Então eu sento, dou uma trava nele. Uma perna minha vai estar dominada já por ele. A outra eu vou jogar por cima. Posso segurar na minha canela, não tem problema. Posso segurar na minha canela. Quanto mais aqui minha canela tiver, mais risco eu tenho. Ele pode jogar aquela mão esquerda por baixo dele aqui ou lá, limpar a minha perna aqui e jogar pra fora. Incomodar. Se eu pego a minha canela e puxo pra cá, quanto mais eu puxar pra cá, mais defendido eu tô. Aqui eu tô beleza, ele não consegue subir pra puxar na cabeça. Aí eu vou manter essa pressão. Vou usar lombar e pescoço. Vou olhar pra cima, tá? Bateu o triângulo. Subi. Trouxe ele. Na hora que eu vou passar a perna, ele emborcula, ó. Prendeu. Ó. Sentei. Travando ele pra ele não subir junto. Pé de fora. Joga por cima. Chama aqui, ó. Do jeito que der. Ah, deu pra cruzar. Melhor ainda. Olha pra trás, ó. Aqui eu mantenho firme aqui. Olha pra trás. Aí tu pode desfazer. Pode bater a perna pra cá e subir. Tu pode sair numa chave de calcanhar. Esse aqui, ele é muito... Ele casa muito bem com a chave de calcanhar, tá? Já sai com o contra-volto pronto pra você aqui, ó. Vamos lá. Subi, ele emborcou. Sentei, travei ele. Ó. Foi lá, ó. Tá? Vamo lá. Faz aí. Senta lá travando ele. Deixa ele subir não. Boa. Laça a perna se conseguir. Opa. Olha pra trás. Estourou. Já senta, Yuri. Já senta, Yuri. Se deixar ele ganhar de lado, fodeu. Opa. Olha pra trás. Se estica. Isso. Ó. Ô gaúcho, deixou ele ganhar de lado, ó. Tu já não passa mais a outra perna, viu? Tu se fodeu aí. Ele laçou tua perna, meu irmão. Já senta travando ele. Ó. Aí, ó. Puxa a canela aí. Cruza os pés se conseguir. Pronto. Aí ele se fodeu, ó. Atenção. Se eu tô... Se eu tô... Tô tomando o triângulo. Se eu for tentar levantar onde eu tô, sem jogar o peso à frente, o meu adversário quer viver em casa. Aqui, ó. Se eu bater o triângulo aqui e o Zé vai tentar levantar lá onde ele tá, fica de pé. Ó. Daquele jeito lá, o adversário emborca e ganha lateral. Ganha lateral, tu não consegue mais passar a perna por aqui. Por isso, tem que fazer o seguinte. Primeiro, testa aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Isso. Ó. Fica mais difícil. Aí, se eu ganhar, ele já senta lá, ó. Já senta aqui. Então, aí, ó. Aqui fodeu. Então, sempre que tu for levantar no triângulo, tu não levanta sem jogar o peso na testa, não. Tomei um triângulo. Levantei aqui. Porra. O cara já emborca já ganhando lateral. Ou já fazendo um hélico um pouco aqui, ó. Tá. Aí fodeu. Aí é choro. Joga o peso lá na testa primeiro. O peso lá na frente. Que aí você vai conseguir levantar e manter os seus pés mais longe do cara. Mesmo que ele alcança, ele vai alcançar com isso aqui só. Aí, das duas, ou você vai conseguir dar a passada, ou você consegue sentar mais fácil, tá? O mestre, e no caso, você vê que se a pessoa sente cair de lado, o mestre volta pra trás? Cara, é difícil tu voltar, porque o cara tá empurcado, né? O cara que foi de lado, a melhor coisa, a melhor chance que eu tenho é aquilo. Não é fácil, tá? Mas a melhor chance que eu tenho é que se eu conseguir me empurcar de lado aqui, ó. Então, meu irmão, eu subi testa com testa, subi a perna. O cara veio com a perna com a mão por baixo. Enquanto ele tá vindo com esse movimento a mão por baixo, eu tenho a possibilidade de chamar ele aqui, jogar a perna por cima, fazer a saída da aula passada. Ele veio, entrou muito, já deu uma travadinha na minha canela com a mão ou atrás da cabeça, já não consigo mais. Eu já sento. Se eu ficar ali pensando muito na morte da bezerra ali, vai acordar no vestiário aqui, ó. O que aconteceu? Se não conseguir passar a perna, senta igual. Senta logo, senta travando ele. Quando tu vai sentar, é como se tu fosse dar um soco no plexo dele aqui, ó. Senta e trava. Pra quê? Pra tu quebrar o movimento, que se tu só sentar, o maluco mete um abdomezinho e usa esse movimento pra cair no triângulo da montada. Então, eu sento, travo ele. Pum. Sentei, travei. Minha preocupação agora. Joga uma perna por cima. Joga uma. Trava ela. Se der pra jogar as duas, ouro. Fecha ali. Fechou os pés ali, caixão e vela preta. Não tem como o cara pegar mais. Foi uma só, não tem problema. Trava na tua própria perna aqui, ó. Aí eu vou usar lombar, pescoção, olhar pra cima, tá? Corri isso aí pra gente pra próxima. Essa saída que eu vou mostrar agora, ela é extremamente eficiente quando eu tô na merda. Por que que eu quero fazer um alerta aqui? Porque geralmente saída é extremamente eficiente e você fala assim, ah, beleza. Vou ficar fera nessa aqui e não vou aprender mais nenhuma. Cara, toda saída é extremamente eficiente até o dia que não é. Tu pega um filha da puta que ele fecha o triângulo um pouco diferente, pode ser que até hoje nunca falhou. Não pode ser que um dia fale. Então, cara, aprenda as outras também. E essa é uma saída do desespero. Ou seja, eu tenho que estar na merda pra sair. Meu braço tem que estar todo atravessado, tem que estar quase batendo. Porque se eu tiver mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês, e tentar sair desse jeito, eu vou entregar o braço. Então, essa aqui seria mais ou menos igual aquela fuga da guilhotina que tu sai girando igual um maluco ali, quase quebra o pescoço. Tentou travar aqui, tentou fazer a defesa de guilhotina, a gente vai fazer a defesa de guilhotina também nas próximas semanas. Cara, deu errado aí tu vai pra última, que aí é mesmo. Ou é isso ou bate, tá? É essa fuga aqui agora. Olha aqui, ó. Basicamente o que eu vou fazer? Eu tô na merda. Só alivinha um pouco pra poder falar aqui, depois relaxa. Eu tô na merda, meu braço tá pra cá. Não consegui voltar o braço pra cá pra fazer aquela primeira fuga. Não consegui jogar o peso na cabeça dele. Logo, eu não vou conseguir fazer a fuga de passa-perna por cima ou sentar. Eu tô absolutamente na merda aqui. Tô quase batendo. O que que eu vou fazer? O meu dedo daqui, ó, ele vai apontar o lado que eu vou girar. Eu vou girar lá pra fora. E quando vocês fizerem aqui na hora agora de fazer posição, muito cuidado quem tiver com o triângulo fechado, porque isso aqui vai estourar o tornozelo dos outros a dois tempos. Estoura mesmo, tá? Então, arrocha lá. Ele arrochou, eu tô na merda aqui, ó. Não consegui fazer nada. Pisei lá fora e vou dar um giro pra cá, ó. O Zega aliviou que senão o pé dele ia pro caralho. E vai. Então basicamente é isso aqui, ó. Tô na merda. Pisei fora. Esse dedo vai apontar o lado que eu vou girar. Vou fazer isso aqui, ó. Eu me mato. Eu tenho que jogar as costas no chão. E se eu jogar popotinho no chão, dá ruim. É isso aqui, ó. Eu colo de costas no chão e minha mão vai pra lá. Eu tenho que fazer esse movimento pro meu braço. Eu jogo meu braço pra cá, tá? Porque se... Digamos, ele encaixou em mim. Eu fiz essa fuga. Ele se ligou. Ele é um cara inteligente e ele se ligou. Opa. Na segunda vez que ele encaixar, ele deixa um pouquinho frouxo. Na hora que eu bater aqui, se eu não levar o braço pra lá, ele só alivia aqui o pulmão embaixo. Ele só passa o joelho pra cá. Então meu braço tem que ir pra lá pra ficar longe da mão dele. Por essa mesma razão, eu não posso ir pra essa fuga se eu tiver defendido de antebraço. aqui, cotovelo pra trás, na hora que eu vou fazer a fuga, olha meu braço aqui que vai ficar. Baternode. Então eu não posso tá com o antebraço aqui. Meu antebraço ele tá aqui fodidão mesmo. Por isso que é uma fuga de sacrifício, de desespero. Defesa do desespero. Galera, eu vou fazer devagar pra não machucar o pé dele. O movimento é isso aqui, olha. Pá, abrir a negativa e morrer. Mostra lá que eu digo, por favor. Mostra ele lá, por favor. Ó. Tô na merda. Apontei o lado. Vou girar, olha. Pés, a cabeça pra trás. Minha mão aqui, olha. Olha o perigo do armlock. Só jogar esse palco em cima de lá. Ó. Então, caí aqui, olha. E cadê essa? Chão. Chãozão. Quer dizer? Se eu subir e pegar a esquerda aqui no outro. Então, na hora que eu me mato, eu me mato e joga o desespero só pra trás. Tá? Travei aqui. Do jeito que deu. Trouxe pro chão. Cara, não tem visto que tinha a minha boca do chão mais agora. Você quer tá me puxando lá, olha. Eu vou ficar aqui, olha. E aí, esse ombrão esquerdo aqui, ele vai fazer esse movimento aqui. Eu saí. Aí eu saio. Que não tem nada mais. Tá? Façam aí com cuidado com o tornozelo do companheiro. Tá? O teu foco é o seguinte. Bater a negativa e jogar a tua nuca no chão com a maior força possível. Dá um porradão. Aí isso vai estourar. Aí essa mão vem na sequência e pode empurrar. Olha pra fora, viu? Olha pra fora, Joana. Não, não. Tem que girar o teu corpo todo pra fora. Tá olhando pra ela ainda. Tu tem que girar tudo pra cá, pra parede aqui, ó. Termina olhando... Termina olhando pra... Pra onde tá tua bunda aqui, ó. Pra mim. É, vai. Olha pra mim. Vai. Não, olha pra mim, olha pra mim. O giro. Tu não tá girando. Ó. Isso. Tu tem que girar. Assim. É. Tu termina... Tu termina olhando lá pro outro lado. Dá um giro completo. Termina virada pra mim aqui, vem. Ó. Vai lá, de novo. É... É isso aqui caindo pra trás, né? Batendo no chão. Tu se joga de costas no chão. Tu tá... Tu tá fazendo isso aqui, ó. Olha o que tu tá fazendo. Tá aqui. Aí tu tá se jogando aqui, ó. Não é isso aqui. É isso aqui. É isso que vai estourar a pegada dela, ó. A... O cadeado dela. Pisa fora. Pé esquerdo pisou fora. Girou. Aí, garota. Opa! Aí, ó. Não tem? Agora tu protege teu braço aqui do jeito que der. Mão... a mão esquerda pode ir no joelho dela aqui e empurra pra lá a perna dela. Mão esquerda, mão esquerda. Aí. Saiu isso aí. Isso. O giro agora foi perfeito. Esse giro aí não tem como manter o cadeado. E essa costela, consegue fazer, Cláudio? Tô fazendo pro outro lado. Tá. Aê, saci. Saci, mão esquerda já empurra a perna dele pra mim aqui. Sai fora. Aí. Não, morreu. É pro outro lado. A tua mão vai apontar pro lado que tu vai girar. Isso. Aí, garota. Mão direita, empurra a perna dela já. Sai fora. Aí. Um. 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 Um.